e você lembra o nosso combinado no começo do ano o nosso combinado no começo do ano que se a gente conseguisse emagrecer perder alguns quilos um ia presentear o outro mas o meu presente nunca chegou né porque você não sabe quando você tava pesando e quando você tá pesando agora mas dá para você perceber né Bela mas eu não sei você tem que pesar eu ontem eu já tinha ido há 30 dias atrás e eu perdi dois quilos perdi dois quilos mesmo eu extrapolando obrigada extrapolando final de semana tudo mas durante a semana minhas porções estavam certinhas então agora eu vou pensar no que você vai me presentear para dar mais um ano para eu perder mais dois o que que você acha eu acho isso maravilhoso vai te ajudar lógico que vai sempre ter um sempre é um incentivo né para te dar um incentivo também você vai passar na farmácia você vai pesar você sabe o que a gente pode fazer eu já até sei o presente que eu posso te dar o que é a gente e comer aquela pizza que a gente vai lá na mão a gente não me ajuda quer coisa melhor não aí você não me ajuda